Olá, de volta a mais uma Live Paulos. Estamos aqui mais uma vez em comemoração ao aniversário de fundação da Paulos, 106 anos e 89 anos aqui no Brasil. Então hoje é um dia comemorativo, gente. Aproveitem os descontos, aproveitem essa oportunidade de estarmos aqui com tanto conteúdo, com tanta informação para vocês, tá bom? Então lembrando, todos os produtos Paulos hoje com 30% de desconto. Nosso assunto, o nosso tema agora é Fé Cristã, Místicas Modernas da Igreja. E a nossa convidada é a Maria Clara Bingmer, que já está aqui para conversar com a gente, para que a gente possa discorrer sobre mística, sobre esse assunto que você vai entender que envolve todos nós. Muito obrigada a todos vocês por permanecerem aqui conosco. Já tivemos aí a live com o Dom Edson e agora mais um momento de aprendizado. Cleane Santos também está entrando por aqui. A todos vocês, sejam muito bem-vindos. Vamos ver quem está por aqui. Rosa continua por aqui, a Varlete, Marília, a Aparecida, Lourdes. Sejam todos muito bem-vindas, todas muito bem-vindas. Maria Clara já está entrando juntamente com a Cleane para mais uma live nesse dia tão especial, que é dia de comemoração, é dia de festa. Maria Clara, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Parabéns a Paulos, né? Parabéns a Paulos nesse dia aí de celebração, de aniversário, né? Sim. Você faz espaço também, né? Sim, em nome da Paulos eu agradeço, né? E dizendo exatamente o que a Cleane falou, né? Todos os autores, todas as pessoas que colaboram diretamente ou indiretamente, fazem parte desse momento, fazem parte dessa história, dessa caminhada aqui, dessa comemoração, né? Cleane, mais uma vez estamos juntas. Seja bem-vinda você também. Obrigada, Roberta, a todos que estão nos acompanhando agora, né? Permaneceram aqui. Uma boa live a todos. Gente, eu estava explicando para a Maria Clara que geralmente as nossas lives, elas acontecem uma vez no dia. Então hoje nós temos aí um dia típico, duas lives seguidas, então é tudo muito novo, mas vai dar certo. Continue aqui com a gente, tá bom? Porque agora o nosso assunto é mística. Vamos lá? Maria Clara, eu tirei um trecho da obra Narrativas Místicas, do qual você é organizadora, né? Então eu queria fazer uma introdução com esse trecho, pode ser? Sim, claro. Não é fácil definir o que é a mística, nem mesmo a mística cristã, nem a partir de uma definição, traçar seus primórdios e sua história. Mas o que rapidamente desponta quando se estudam suas origens é que os exercícios espirituais da filosofia romana, cujo objetivo era a superação das paixões, a tranquilidade da alma, foram apropriados e muito modificados pela intensa devoção cristã, cuja ambiguidade entre Eros e Ágape, desde a interpretação de origens e do Cântico dos Cânticos, introduz a figuração não só da igreja, enquanto instância coletiva, mas da alma, enquanto instância individual, como esposa de Cristo, e estabelece um verdadeiro fervor amoroso entre as duas. O próprio texto já diz que não é fácil definir o que é a mística, então, se a gente quiser estudar e entender, temos que ler os místicos, Maria Clara, é isso? Claro, eles são os melhores teóricos da sua experiência. Só para esclarecer um detalhe, esse livro eu organizei sim, mas eu junto com o professor Marcos Pinheiro, que é professor de filosofia antiga da UF, somos dois organizadores e vários colaboradores, é um livro coletivo. E, se não me engano, esse trecho que você leu está na introdução do livro... Do Eduardo, né? Professor Eduardo Lousso, que é professor de literatura da UFRJ. Mas, então, é difícil definir místico, porque é algo que se passa entre o ser humano e o divino, e Deus. Então, Deus é mistério, e, justamente, a palavra mística vem daí, de mistério. Místico quer dizer aquele que se une ao mistério, aquele que experimenta uma relação profunda, íntima, com o mistério de Deus. Coisa que é algo que nos ultrapassa, que não se consegue dizer completamente, não se tem clareza sobre isso, e, por isso, é tão difícil definir. Porque definir a gente pega conceitos, pega palavras que necessariamente são limitadas. Mas é a única coisa que a gente tem é a linguagem. Então, usa-se a linguagem, mas sabendo que a linguagem é limitada. Você me perguntou se tem que ler os místicos. Sim, muitos místicos escreveram suas experiências, graças a Deus. E, por isso, a gente tem acesso a elas. Mas, mesmo quando eles e elas escrevem sobre o que experimentaram e o que sentiram, eles se deparam, esbarram nos limites da linguagem. Então, a gente vê escritos de místicos onde você encontra expressões como eu só sei e que não conheço a Deus, eu tenho que deixar Deus por Deus, porque o Deus que está no outro é maior do que o que eu encontro na oração. Enfim, coisas assim paradoxais. Ou, então, expressões que parecem se contradizer. São João da Cruz fala de um cautério suave, de uma chaga deliciosa. Como é que uma chaga pode ser deliciosa? Mas ele sente isso e ele expressa assim. Enfim, então, é por isso que é difícil definir, porque definir vem do logos, da razão, da linguagem. E a razão, segundo a experiência, procura dizê-la, mas sabendo que nunca poderá dizê-la completamente. Eu até assisti um vídeo seu que na sua fala você disse que os místicos eles são criadores de linguagem, né? Sim, é verdade. Muitos místicos criaram linguagens, inventaram termos, neologismos, por exemplo, essa expressão de São João da Cruz é dele. Se a gente vai ver um clássico da mística cristã, que são os exercícios espirituais de Santo Inácio, de Loyola, a gente vai ver ali várias expressões que ele que cria. Consolação, por exemplo. Não é que essa palavra não existisse, até no Novo Testamento está presente, né? Consolação do Espírito Santo. Mas Santo Inácio usa consolação e desolação para expressar os estados de alma das pessoas que estão rezando, né? E consolação pode ser um monte de coisa, ele define. Pode ser desde um aumento de fé, esperança e caridade, até experimentar um ardor interior, um êxtase, uma coisa assim. E desolação é o contrário disso, né? E no fundo, as duas palavras, consolação e desolação, vem do solo, né? Consolação quer dizer que você tem chão, você está apoiado em alguma coisa firme. Desolação, você perdeu o solo, né? Você está perdido, você não sabe bem por onde está indo, você se sente mal, você se sente triste, né? Mas esses dois termos são praticamente cunhados por Santo Inácio. E com eles, ele vai definir, ele vai orientar aqueles que vão fazer os exercícios por um monte de coisas. Então, os místicos são, sim, criadores de linguagem. Por isso que mística e poesia, mística e literatura, tem tanta afinidade. Quando a gente lê um poema da Adélia Prado, por exemplo, a gente vê ali uma linguagem nova que ela cria, né? Eu considero a Adélia uma mística também, né? Não sei se ela se considera assim, mas a gente lendo os escritos dela, ela, além de uma grande poeta, ela é também uma mística, né? Alguém de profunda fé que faz experiências de Deus profundas e aquilo passa na sua poesia, né? E a Adélia inventa termos, inventa personagens que não existem. A gente tem, por exemplo, o personagem de Jonathan. E muitas entrevistas perguntam a ela, mas afinal, quem é Jonathan? E ela diz, é o masculino, é Jesus, é aquele que eu vejo como o protótipo do homem, né? E, enfim, em vários outros termos, ela vai usar e construir uma linguagem própria. Então, os místicos são realmente criadores de linguagem, porque eles são inspirados pelo verbo de Deus, né? Eles entram em relação com o verbo, né? Que é a fonte de toda linguagem. Bom, gente, eu queria destacar aqui para vocês essa obra que nós falamos anteriormente, que é Narrativas Místicas, e também lembrar que essa obra, todas as outras, inclusive, estão hoje com 30% de desconto, né? Toda coleção, inclusive, Místicos Contemporâneos, nós destacamos aqui o DVD, né? Místicos Contemporâneos, o DVD da Simone Weil. Maria Clara, pode me corrigir se eu estiver errada, tá? Simone Weil, Simone Weil. Weil, é. Weil, Weil. Não, porque normalmente as pessoas falam Simone Weil, não é Weil, é Weil, né? Porque é francês. Weil, Weil. Não é Weil, mas não é Weil, né? Não, sim. Isso. Nós destacamos hoje para vocês, mas, assim, todos os DVDs da coleção também estão com 30% de desconto, então está aí para vocês essa oportunidade. E eu queria entender um pouquinho sobre a sua caminhada, né? Como é que você se interessou pelos estudos da Mística? De onde veio? Como veio? Bom, então, eu sempre fui católica, desde criança, né? Cresci dentro da igreja, estudei num colégio católico, o Colégio Sion, né? E, bom, ali nos davam vidas de santos para ler, e a gente via, né? Aqueles homens, aquelas mulheres que têm aquelas experiências de Deus que mudam a vida, e que eles fazem coisas extraordinárias a partir daí. Aquilo sempre me interessou muito, mas enquanto criança, enquanto jovem, né? Depois, já casada, eu então, quando estava grávida já da minha terceira filha, terminei meu curso de comunicação, porque eu fiz comunicação antes, né? De teologia. E, formada em comunicação, fui convidada para trabalhar na CNBB, que a CNBB, a Conferência Episcopal Brasileira, tinha a sua sede no Rio de Janeiro, naquela época, antes de mudar para Brasília. Bom, então, eu fui trabalhar ali, era o ano 75, 76, estávamos em ditadura militar, era um período muito difícil, havia torturas e tudo isso, e ali eu vi aqueles bispos que eram as únicas vozes que se levantavam para defender os direitos humanos, para denunciar as torturas, e eu me apaixonei por aquela igreja, e pensei em fazer teologia, mas não para largar a comunicação, nunca pensei em me tornar só teóloga, né? Mas para, enfim, embasar mais aquilo que eu fazia. Procurei um curso daqueles que havia na cidade, Matreclésia, em Criste, aí um amigo, que era professor da PUC, disse, não, mas por que você não faz o curso regular da PUC? Qualquer pessoa pode fazer. Eu pensei, já, pensei que era só para padre. Não, absolutamente, tá bom. Aí entramos, éramos três mulheres leigas, e batemos na porta do diretor, que era o padre Mário França Miranda, que nos recebeu muito cordialmente, e só no fim do ano ele nos disse que os seminaristas tinham feito um abaixo-assinado, para que ele não nos aceitasse, porque tinham medo que baixasse o nível. Bom, então o machismo realmente é algo presente, né? Na igreja, hoje está melhor, cada vez está melhor, né? Mas, enfim, no fim do ano já estávamos muito amigos, e eles, o nível não tinha abaixado, e eles nos aceitaram plenamente, mas no começo houve aquela dificuldade. Bom, e para mim foi sempre muito claro que a teologia, que é a ciência da fé, ela não pode vir e originar só da razão. Ela tem que nascer de uma experiência, né? Então a questão da experiência de Deus sempre foi central para mim. O curso que mais me marcou na teologia foi o curso do Deus da Revelação, que eu tinha um professor extraordinário, que depois foi meu mestre espiritual, meu grande amigo, faleceu recentemente, em 2017, o padre Uriano Vázquez Moro, né? Então, ele, ensinando a trindade, né? O Deus em três pessoas, bom, ali eu fui, né, ficando mais e mais apaixonada por essa questão da experiência de Deus, né? Que a gente experimenta, não uma pessoa isolada, um indivíduo, a gente experimenta um movimento que gera comunhão, e a gente está dentro desse movimento, né? Bom, e tudo isso, eu terminei a graduação, fiz o mestrado, e para tema do mestrado, eu escolhi a trindade nos exercícios de Santo Inácio de Loyola, quer dizer, já escolhi um texto místico, né? Mas aí, quando foi a vez do doutorado, eu ampliei o universo de pesquisa, e não foram só os exercícios de Santo Inácio, mas foi toda a obra de Santo Inácio. Então, o meu doutorado é sobre a trindade na obra de Santo Inácio de Loyola. Isso é interessante de ver hoje, quando eu revejo minha trajetória, porque significa que já desde o início dela, eu já estou interessada e focada nessa questão da mística. Eu depois, talvez, me desviei um pouco, porque estudei, escrevi bastante sobre a mulher, sobre gênero, também sobre América Latina, a teologia da libertação, né? Estava no auge naqueles anos, 70, 80, escrevi muito sobre isso, mas depois eu voltei à questão da mística, né? E voltei justamente quando eu comecei a dar teologia fundamental e estudar o contexto em que a gente vive, né? A crise da modernidade, o advento da pós-modernidade, a modernidade é o momento da crítica da religião, da crítica da razão potente, da secularização, a pós-modernidade tenta resgatar a religião, e vai colocar de novo em pauta a questão da experiência, né? Quer dizer, não, as grandes narrativas caíram com o Muro de Berlim, com toda essa crise da razão, né? Mais instrumental, mais secularizada, e a pós-modernidade, com todas as falhas que tem, os defeitos, enfim, e as... as ausências, as indigências que apresenta, mas tem isso de positivo, né? resgatou a importância da experiência, né? Então, a verdade passa muito pelo que você experimenta, e a partir daí eu comecei a estudar mais a questão da mística. Em 2010, eu fui convidada para fazer um ano sabático numa universidade em Chicago, e ali, então, eu escrevi um livro que foi publicado pela editora Rocco em 2013, e depois foi publicada pela Paulus na Espanha, para o São Pablo, o editorial São Pablo publicou em espanhol, né? O Mistério e o Mundo, né? Justamente analisando a questão da mística no mundo de hoje, porque o que passou a me interessar foi a mística hoje. Como é que os místicos hoje não têm aquele perfil clássico dos místicos que a gente conhece? Santa Teresa, São João da Cruz, que são monges e monjas contemplativos, estão em espaços sagrados, em conventos, né? Eles seguem a vida religiosa, e eu descobri a Simone Vell, né? Que é uma mulher que era agnóstica até a idade adulta, inclusive filósofa, foi comunista, alistada no partido, trabalhou numa fábrica para estar junto aos operários, e mesmo lutando contra, um dia teve uma experiência de Deus, uma experiência cristã de Deus, porque ela diz Cristo em pessoa desceu e se apossou de mim. Então, isso aí, isso não é uma experiência cristã, e ela mesma reconhece, ela se apaixona pelo Cristo, né? Mais interessante, ela nunca aceitou receber o batismo, né? O padre com quem ela conversava ofereceu mais de uma vez, mas ela recusou, porque ela não tinha desejo de entrar numa igreja e se separar de todas as outras religiões que ela apreciava muitíssimo e que ela conhecia muito bem. Ela foi pioneira no diálogo interreligioso, né? Nem se falava nisso. Nos anos, ela morreu em 43, né? Então, no final dos anos 30, começo dos anos 40, já durante a guerra, ela já falava nisso, já escrevia sobre isso. Ela tem um livro belíssimo, de carta a um religioso, onde ela coloca todas essas questões, justamente, né? Uma mulher à frente do seu tempo, né? À frente do seu tempo. Como é que eu posso dizer que alguém, um hinduísta, está no erro, que ele não é cristão? Eu não posso dizer isso. Ele vive a verdade, né? Ele nomeia a verdade de outra maneira. Do que eu nomei, do que o senhor nomeia, mas eu não posso dizer que ele está errado, que ele vai para o inferno, que ele está perdido, né? Que ele não será salvo, porque ele não reconhece Jesus Cristo como Deus e como Senhor. Então, é um pouco isso, né? Eu me apaixonei por esse pensamento desses místicos de agora. E descobri outros. Depois da Simone Velho, descobri Ette Hilleson, que é também uma judia holandesa, que essa, então, não tinha nem Deus ou uma gota de chuva para ela, era a mesma coisa. Não tinha formação nenhuma, nenhuma. Porque Simone Velho era judia, né? De ascendência judia. Tinha uma avó que era uma judia muito religiosa. Algumas cerimônias religiosas ela participou. Mas Ette Hilleson, não. Era agnóstica, ateia, e não tinha relação nenhuma com nenhuma religião. E, de repente, por causa de um grande amor que ela teve por um psicólogo que era discípulo de Jung, Julius Pia, muito mais velho que ela, de quem ela se tornou parceira intelectual e depois amante, né? Ele disse um dia para ela, você deveria rezar. Eu vejo que você tem uma sensibilidade. E ela começou. E aí foi uma catarata de graças místicas. Deixou só diários. Morreu com 29 anos na guerra, né? Em Auschwitz. Foi executada na Câmara de Gás. Mas ela, os diários dela cobrem três anos da vida dela. A Pia deixou algumas cartas também, mas aí ela vai descrevendo a experiência dela de Deus. Um Deus que não é o Deus cristão, que é o Deus do judaísmo, certamente, né? O Deus dela é o de Javé, o Adonai, né? O Deus do judaísmo, mas que ela não é uma praticante judaica, não é? Ela é alguém que não tem uma religião definida e, no entanto, é uma mística. ela leu o Santo Agostinho, leu o Novo Testamento, e lê muito os poetas russos, né? A mãe era judia russa, então, através da literatura e da poesia também, ela conhecia muito a experiência mística, cristã, inclusive, e que ela se empolgava com os escritos de René Maria Hilk, de Hölderlin e Dostoyevsky, esses textos que eu citei antes são alemães, mas Dostoyevsky, russo e tal. Então, passei a me interessar muito por esses místicos de hoje, porque, a meu ver, eles fazem novas sínteses do que é a mística. Mesmo em amb... Eles não estão num ambiente sagrado, num ambiente religioso, mas mesmo num ambiente mais secularizado, eles têm experiências de Deus que a gente tem que admitir que são místicas, que são experiências de união com mistério, são experiências de profunda comunhão e sempre uma ligação muito forte entre mística e ética. As experiências místicas que eles e elas têm sempre os levam para a comunhão com o outro, o outro sofredor, o outro que está em dificuldade, o outro que é vulnerável, o outro que está necessitado. Então, eles fazem uma síntese, mas a partir de coisas muito, assim, seculares e nada, assim, pertencendo diretamente a uma tradição religiosa. Mesmo que eles até sejam de uma tradição religiosa, mas muitas vezes não sendo. Ou seja, a mística é acessível a todos, não só aos religiosos. Pode ter muitos místicos aí que nem sabem que são místicos, talvez? Claro, claro. Não, a mística, quer dizer, é um dom de Deus e o Espírito de Deus é livre só para onde quer. A gente repete isso, lê na missa, mas no fundo não sei se a gente acredita muito. A reflexão fica limitada, né? É. Não, a gente acha que a gente controla a mística, né? Então, só quando o Espírito Santo sopra daquele jeito, naquele grupo, daquela maneira, é que... Não. O Espírito sopra para onde quer. É livre como o vento, né? Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Isso disse Jesus a Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Então, é só para onde quer. E também, quer dizer, a mística acontece independente da pertença a uma religião. Isso me parece. Entendeu? Eu acho que, hoje em dia, cada vez mais estão se conhecendo testemunhos de místicos interreligiosos, ou mesmo transreligiosos, né? Vou te dar um exemplo. Tricion de Chergé. Não sei se... Eu publiquei pela Paulus até um livro... Um livrinho pequeno em 2017, que saiu... Não, 18, perdão. É sobre duas comunidades, que eu chamei de duas comunidades místicas, né? Uma é dos jesuítas de El Salvador, que foram... Foi assassinada a comunidade inteira em 89. Eu conheci o prior, o reitor, o padre Inácio Eleacuria. Eles eram uma comunidade que se ocupava da Universidade Católica de São Salvador, né? Faziam um trabalho excelente, um trabalho acadêmico, também um trabalho pastoral, e começaram a incomodar o governo do país, que era um governo aliado aos Estados Unidos e que implantava políticas de extremo empobrecimento para a população. Eles ficaram muito próximos a Monsenhor Romero, ao arcebispo assassinado em 80. Bom, em 89, a comunidade inteira foi assassinada. E a outra é uma comunidade, é dessa mais que eu queria falar, de monges trapistas, a maioria franceses, que estavam na Argélia, no Monte Atlas, né? Um mosteiro e em meio a uma população 90% muçulmana, né? Bom, e eles abriram o mosteiro para os muçulmanos entrarem. E justamente o prior dessa comunidade, Christian de Chergé, que é um místico, né? importantíssimo, muito especial, ele rezava junto com os muçulmanos, participava da religião e da experiência de fé dos muçulmanos, sem por isso deixar de ser cristão em nenhum momento, né? E havia muçulmanos que faziam a mesma coisa, que participavam junto com os cristãos das orações cristãs e até das celebrações. Então, ele fez no mosteiro uma experiência interreligiosa, uma experiência mística, né? Bom, depois o mosteiro começou a ser ameaçado, queriam que ele aceitasse guarda e custódia do governo argelino, eles recusaram, disseram, não, isso aqui é um mosteiro, é a casa de Deus, como é que vai ter guardas do exército argelino aqui, nos protegendo contra a população? Não, absolutamente. E acabaram sendo sequestrados por um grupo radical, mas até hoje não se sabe se quem os matou foi esse grupo radical islâmico ou se foi o próprio exército argelino, não se sabe, não se desvendou isso até hoje, né? São mártires, realmente, e mártires de uma fé interreligiosa, porque eles realmente interagiam e participavam e partilhavam a fé e a vida espiritual, e a oração com essas pessoas que eram de outra religião, né? E justamente eles escolheram não sair dali onde eles estavam, botando em risco a própria vida, que acabou se concretizando no seu sequestro e assassinato, para não deixar sozinha a comunidade que eles acompanhavam, que era uma comunidade de muçulmanos, pobres, né? E que disseram a eles, ah, vocês são como, nós somos os pássaros, vocês são como o galho onde nós pousamos, se vocês vão embora onde nós vamos pousar. Então, eles ficaram, né? Discerniram e resolveram ficar. É uma história, assim, de arrepiar. Muito bonita. Então, é isso, quer dizer, por um lado, os jesuítas, eles foram mortos, não por causa da sua religião, né? Porque o Salvador é um país católico, né? Mas por causa de todo o... a posição deles em relação aos problemas sociais e políticos do país. Então, uma coisa nada religiosa, social, política e econômica, né? A posição deles em relação a isso é que levou ao fato de eles serem assassinados. E, do outro lado, a comunidade trapista, né? Que foi assassinada, quer dizer, os radicais islâmicos mandaram um comunicado quando sequestraram a comunidade inteira, dizendo, nós não podemos admitir que eles façam um trabalho de proselitista junto aos muçulmanos. E eles não faziam um trabalho de proselitismo junto aos muçulmanos, mas os radicais islâmicos não viam bem que eles, cristãos, estivessem convivendo com os muçulmanos. Parecia a eles que eles iam, né? Subtrair pessoas e fiéis da comunidade muçulmana, né? Enfim, então, a mística pode se dar independente de tal ou qual religião, né? Claro que a mística cristã tem características, próprias, né? Pelo fato de ter a humanidade plantada no meio. A mística cristã parte e nasce da encarnação. E a encarnação significa Deus se faz humano, Deus é um de nós, né? Então, bom, há toda uma conotação disso. Quer dizer, a mística cristã não trabalha com a questão do esvaziamento da mente como algumas místicas orientais, né? Embora esse recurso das místicas budistas, orientais, do esvaziamento da mente, possa ajudar a concentração na oração mesmo de pessoas cristãs que estão procurando uma espiritualidade. Mas, a mística cristã tem algo a contemplar que é o verbo encarnado e tal. Enfim, então, por isso que eu digo, a mística cristã tem algumas conotações e características próprias, mas isso não significa que ela não possa interagir, aprender, receber e dar também a outras místicas que estão sediadas em outras religiões, digamos assim. Sim. Maria, vamos ver quem está nos acompanhando aqui, os nossos amigos, o pessoal que te acompanha. Vamos dar uma boa tarde para o José Ricardo. Ele diz assim, parabéns para Paulo, a Dijane Lopo, Luciana Lima, de São José Operaro, Araão Reis, BH, Marivone, a Rita diz assim, amo esse sotaque, seja bem-vinda, Maria Clara. Sotaque carioca, né? Nasci em Minas, mas o coração é carioca. Marilene, boa tarde, Adélia Pereira, Pedro, obrigado por ouvir a professora Maria Clara. Muita gente aqui elogiando, Porto Alegre, a Eliane, depois a gente vai ter algumas perguntas também, mas por enquanto é isso, vamos seguindo. Muito obrigada, pessoal aí que está assistindo, né? Muito bom, prestigiar a Paulus é importante, né? Que é uma editora que realmente publica coisas que alimentam a nossa fé e a nossa espiritualidade, né? Sim. Falando um pouco sobre, ainda sobre mulheres, né? As mulheres místicas, quando você destaca sobre a Simone Vell. Perfeito, agora saiu direitinho. Agora saiu, então tá bom. Você sempre destaca um trabalho filosófico dela, que ela fez através dos contos dos irmãos Green, que são os Seis Cisneis, e eu queria que você trouxesse isso para a gente. Então, Simone Vell, ela sempre dizia, a primeira grande influência filosófica que ela teve foi Platão, né? Ela estudou filosofia na Sorbonne e a primeira grande influência, o primeiro grande mestre filosófico dela foi Platão. E ela dizia, ela considerava Platão o primeiro místico, né? Platão, muitos séculos antes de Cristo, né? E ela dizia que Platão é o primeiro místico porque ele fazia filosofia a partir da contemplação dos mitos, né? Ele contemplava os mitos e a partir dali ele extraía a sua filosofia. Então, ela acreditava que nos contos de fadas, né? No imaginário literário, né? Poético, havia muita verdade que se contemplada poderia ser uma reflexão, resultar numa reflexão filosófica muito fértil. Então, ela tem vários escritos sobre contos celtas sobre contos antigos e medievais e tal. E ela, esse conto dos irmãos Grimm é um conto de especial predileção dela, do qual ela escreveu um texto muito bonito. Foi um trabalho de juventude, ela ainda estava na universidade, foi o primeiro trabalho escrito que ela entregou ao seu mestre, professor, Emile Chartier, que era conhecido com o codinome de, o pseudônimo de Alain, foi o primeiro trabalho que ela entregou a Alain. Então, a história dos seis cisnes e da menina é conhecida, é um conto de Grimm bastante conhecido. Ela viu um homem que tinha seis filhos e uma filha chamada Elisa e, bom, a mulher morre, ele se casa de novo e a madrasta, como todas as madrastas nos contos, às vezes até uma injustiça com as madrastas que tem madrastas que são melhores que as mães, né? Mas a madrasta é sempre um personagem negativo nos contos de fadas, né? Então, a madrasta não gostava dos filhos do marido com a defunta com a falecida mulher, porque ela depois teve os filhos dela e maltratava eles e, finalmente, acaba que os seis filhos, os seis meninos, é feito um feitiço sobre eles, uma magia, que eles viram cisnes, e, então, desaparecem, voam para longe e ninguém sabe o paradeiro deles. A menina, ela não é vítima do feitiço, ela continua humana, mas, então, a obsessão dela começa a ser encontrar os irmãos, salvar os irmãos, bom, eu não me lembro, assim, os detalhes da história, mas ela, um dia passeando na floresta, ela tem um encontro com eles e dizendo que eles só poderão voltar a ser humanos se ela tecer camisas, né, para eles, edição sete, então, seis ou sete camisas e jogar sobre eles para que eles, então, cobertos por essas camisas, percam a forma de cisne e voltem a ser humanos, mas que ela não poderia falar disso para ninguém. Tem que ficar silêncio. Então, o que pressiona a Simone Veil é mais o silêncio da menina do que outra coisa, não é nem ela tecer as camisas e tal, mas é o tempo todo, todo mundo assediando ela, e por que está fazendo isso, por que está tecendo isso e ela ficando muda, calada, então, ela já vê aí um traço crístico nessa menina, vê que a menina, a personagem da menina é uma figura crística, que ela compara ao servo de Javé, Jesus, que foi visto como o cordeiro de Deus, o servo de Javé, que maltratado não abriu a boca, justamente, e seu silêncio é parte da sua paixão, salvou a humanidade. Bom, então, a menina, pelo seu silêncio, que foi, assim como, a base de sustentação do tecido das camisas e depois, posteriormente, então, da salvação dos irmãos, porque depois ela se casa, a menina, ela cresce fazendo essas camisas, e ela vai ser, ela é pedida em casamento e se casa e justamente, depois do casamento dela, eles vêm voando e ela consegue jogar, sobretudo, tem até um detalhe que um deles, a camisa não conseguiu cobrí-lo totalmente, ficou, em vez do, metade de asa, um pouquinho de asa, o restinho da asa, para provar que eles tinham sido transformados em cisnes, né? Mas, então, o que atrai Simone Vell vai ser isso, né? Há o silêncio da menina em prol da salvação do outro, né? Alguém que se despoja, inclusive, da própria palavra para salvar os outros. Isso vai marcar muito ela por toda a vida, né? Porque depois, no itinerário dela em direção ao cristianismo, a descoberta do cristianismo e a experiência do Cristo, vai culminar, Cristo em pessoa tomou posse de mim, o que ela vai, o que vai fascinar ela é a paixão de Cristo, né? Ela diz, inclusive, né? Para mim, ela não deve nada a ninguém, porque ela não é católica, então ela podia dizer o que ela quisesse. Ela diz, os místicos, aliás, são muito livres, eles experimentam as coisas e para eles é tão verdadeiro que eles dizem. Muitas vezes tiveram problemas com a instituição, com a hierarquia, por causa disso. Ela diz, para mim, a cruz bastaria, não precisava da ressurreição, né? Porque ela diz assim, Hitler podia ter ressuscitado 20 mil vezes, que eu nunca acharia que ele é filho de Deus, nunca, né? Agora, eu olhando a paixão de Jesus, aí sim eu digo, é filho de Deus, né? Porque só o filho de Deus poderia ter esse amor, né? renunciar a tudo, se despojar de tudo, se deixar, né? Descriar para salvar a humanidade. Então, bom, a ressurreição, tudo bem, né? Não é que ela fosse contra, mas ela diz que não é a coisa que mais chamava a atenção dela. Então, a gente vê que essa coisa do sacrifício, do silêncio para salvar, já marca ela desde esse primeiro conto que ela reflete tão belamente, né? A partir do conto de Grima, isso mostra, por outro lado, que as obras literárias são fonte de espiritualidade, né? A conversão final de Simone Velho, os especialistas não gostam muito que se fale de conversão porque ela realmente não entrou na igreja, tudo bem, né? Mas, assim, o passo dela definitivo em relação ao cristianismo, que ela teve todo um percurso, né? Quando ela saiu da fábrica, ela estava com a saúde arrebentada, porque ela era muito frágil e o trabalho era muito pesado, ela quase não comia, tinha dores de cabeça horrorosas e ela não quis que os pais dessem a ela nenhum privilégio, ela quis viver realmente a rotina dos operários, né? Então, quando ela acabou, o ano dela, ela estava com a saúde em Pandarecos. Bom, então, os pais a mandaram fazer uma viagem para ela se recuperar e ela foi primeiro a Portugal. Em Portugal, ela passou por uma cidadezinha pequena, uma cidade de pescadores à beira do lago, a Pova do Varzim. Ela não diz no escrito que é a Pova do Varzim, mas depois, vendo as coincidências das datas e a localização, você sabe que é. E ela presenciou uma procissão, era a festa da padroeira, a padroeira era a Nossa Senhora das Dores, e as mulheres dos pescadores davam voltas ao lago, cantando, e ela diz, cantos muito tristes, nunca vi nada tão pungente, só nos cantos dos barqueiros do Volga. e ela fica ali seduzida por aqueles cantos, dos quais ela não entendia uma palavra, porque era um cantos em português, e ela diz, ali eu vi que o cristianismo é a religião dos escravos, e os escravos não podem não aderir a ela, e eu com eles. Ela dá um primeiro passo em direção ao catolicismo, ao cristianismo, que é uma expressão católica que ela vê ali. É interessante porque essa frase, o cristianismo é a religião dos escravos, é uma frase de Nietzsche, que a diz para criticar o cristianismo. Mas ela devia conhecer Nietzsche, certamente, conhecer os escritos de Nietzsche, mas ela a diz de uma maneira que para ela foi como um convite. Essa religião que os pobres e os escravos encontram consolação e esperança nela. Depois, a segunda, o segundo passo que ela deu foi em Assis. Em Assis, aí foi outra coisa, uma beleza. Assis é a coisa mais linda do mundo. Então, ela entrou numa capelinha românica do século II, onde São Francisco rezou várias vezes. Ela tinha paixão por São Francisco, desde pequena. Admirava muitíssimo São Francisco. E ela ali disse que uma coisa mais forte que ela, ela não sabia o quê, fez ela ficar de joelhos. Ali ela se ajoelhou, e não sabia nem diante de quem. É uma coisa impressionante isso. E depois, ela foi, numa semana santa, com a mãe, ouvir canto gregoriano na Abadia de Soléme, na França. Ela estava com muita enxaqueca, que ela tinha crônica. Então, ela diz que a beleza do canto, a dor de cabeça, ali ela entendeu a paixão de Cristo. E ali ela conheceu um jovem inglês que deu de presente para ela um poema de um poeta inglês católico do século XVIII, chamado Love, Amor. É um poema muito bonito. E ela começou a ler esse poema. E ela disse, eu não sabia que eu já estava rezando. Mas eu lia. Quando a dor de cabeça estava mais forte, eu lia. E foi numa dessas leituras que Cristo em pessoa veio e me tomou para ser. Então, quer dizer, foi a partir de uma obra poética que ela teve a sua experiência. em definitiva, cristã. Então, as obras literárias... Hoje em dia, a literatura talvez seja a mediação hermenêutica, a mediação interpretativa, a mais importante para a teologia. A filosofia sempre foi e sempre será. Depois disso, as ciências sociais entraram muito forte com a teologia da libertação, com as teologias da libertação, a história, a sociologia, a economia, a política, e até hoje estão aí. Mas agora eu acho que a estética, ou seja, a literatura, a arte, a plástica, a poesia, estão se revelando cada vez mais. Mediações hermenêuticas importantes para a teologia. Dá para entender por que você se encantou por ela, viu? Ah, pois é. É um gênio. É um gênio. Albert Camus, que é esse grande escritor, que recebeu o prêmio Nobel, que esse ano faz em 60 anos da morte dele, que escreveu um livro que agora está sendo muito lido nesse tempo da pandemia, A Peste, onde ele descreve justamente uma cidade tomada pela peste e tal. Esse é Camus. Camus tinha tanta admiração pela Simone Veil, que ele nunca conheceu, mas ele foi o primeiro a publicar os escritos dela, que ele era da editora Galimar, na França, uma editora muito importante. E, quando ele foi receber o prêmio Nobel, ele pediu à mãe dela que deixasse ele ficar recolhido um tempo antes de viajar para a Suécia, no quarto dela. Ele considerava ela, ele dizia, o único grande espírito do século XX, não sei o que. Ele tinha realmente uma enorme admiração. E muitos outros. É uma pessoa realmente que antecipou muitas coisas que depois a igreja, a teologia e mesmo a política, os direitos humanos, vieram a descobrir. Ela já dizia isso décadas antes. Uma pessoa realmente muito especial. Cleane, eu estou vendo que tem bastante comentários e algumas perguntas aí, né? Tem, sim. Estou segurando aqui que tem muita pergunta, viu, Maria? Não, pode fazer. Vamos lá. Vamos dialogar. Sim. A Lucimara, Trevisão, pergunta assim, Maria Clara, você pesquisou sobre Dorothy Day, acho que é isso, né? Dorothy Day. Como ela inspira a nós cristãos hoje? É também uma pergunta do José Ricardo, a gente já pode responder as duas juntas. Então, olha que bom que elas tenham trazido Dorothy Day, né? Dorothy Day é uma americana, né, estadunidense, que é uma mística do século XX também. Ela está em processo de canonização, agora. Tem um perfil completamente diferente das outras duas que eu falei. Ela nasceu numa família protestante, antiepiscopal, mas não tinha, não era nada religiosa, numa família grande, vários irmãos, né? E perto de Nova York. E depois ela estudou na Universidade de Urbana Champaign, estudou justamente literatura, né? Era uma pessoa muito... A literatura foi muito importante na sua formação. Era ateia e foi para Nova York fazer... Ser jornalista de um jornal comunista. E se alistou no Partido Comunista, né? Então, uma comunista nova-iorquina já é uma coisa, assim, meio atípica. Aí, ela se apaixonou loucamente por um outro jornalista, engravidou dele, e ele disse... Era um safado que tinha várias namoradas e disse a ela que se ela não abortasse que ele iria embora. Ela era apaixonada, abortou e ele foi embora da mesma maneira, evidentemente, né? Então, ela perdeu o namorado, perdeu o bebê e aquilo traumatizou ela muito, 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 né? Para toda mulher é uma experiência muito traumatizante, para ela foi especialmente. E aquilo a marcou, ela não conseguia se encontrar, até que ela começou a viver uma união estável com um homem muito bom, que era ateu, não tinha religião nenhuma, um botânico. Ela achou que ela nunca mais ia conseguir engravidar, ela achou que o aborto a tinha esterilizado para sempre, mas ela engravidou desse botânico. Então, ela ficou numa felicidade, numa felicidade, e a partir daí, ela começou a se abrir para Deus, para a transcendência, ele era botânico, tinha muito contato com a natureza, isso foi muito importante para ela também. E quando a filha nasceu, foi uma filha, ela já tinha procurado a igreja católica que estava perto de onde ela morava, em Nova York também. Encontrou uma irmã, uma religiosa, muito, pelo visto, muito sagaz e muito fina, né? Porque outra qualquer ia dizer, minha filha, aqui não é seu lugar, tal, né? Você não acredita, não é católica. Porque ela foi querendo dizer, como é que eu posso fazer para batizar minha filha? E a irmã perguntou, mas por que você quer batizar sua filha, se nem você é batizada? Ela disse, porque eu não quero que ela viva sozinha. Na igreja, ela nunca ficará sozinha. Ela terá sempre a companhia dos santos, não sei o que. Aí a irmã olhou para ela e disse, aqui tem uma pessoa meio excepcional. E propôs a ela, e por que você não se batiza também? Bom, e ela começou a fazer todo um caminho, mas aí veio a dificuldade do companheiro, ela teve que se separar dele. Foi antes do concílio, né? Quer dizer, ela não poderia ficar morando com ele e sendo católica, quer dizer, ela teria que se casar na igreja católica com ele, ele teria que ser batizado e ele não estava absolutamente disposto a isso. Ela o amou até o fim da vida, ela nunca mais se casou. Ele se casou com outra, a outra, quando morreu, a outra morreu bem antes dele, teve um câncer, ela foi lá cuidar da outra, que ele chamou, ele estava desarvorado, né? Você sabe como é que imagina um homem com a mulher doente, não sabia o que fazer. Digo, Adora, você pode dar uma mão, ela foi, cuidou da outra, mas ela escreveu cartas de amor para ele até o fim da vida. Era o pai da filha, ela criou a filha, né? A filha via o pai, mas ela praticamente criou a filha e depois, então, eram os anos 30, onde Nova York estava mergulhada naquela coisa da grande depressão, havia filas de gente faminta, sem emprego na rua. e ela, junto com um religioso francês, Peter Morin, como ele chama, mas é Pierre Morin, na verdade, né? Criaram um movimento Catholic Worker Movement, o operário católico, o movimento do operário católico. Começaram por um boletim, que eles vendiam por um centavo, e aí arrecadavam dinheiro e faziam comedores populares, davam comida para as pessoas que não distribuíam refeições, e aquilo foi crescendo, 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 que depois viraram várias casas espalhadas pelo país inteiro, até hoje existem, os Catholic Worker Home, que não discriminam, é uma fundação católica, mas pode ser de qualquer religião, podem trabalhar os voluntários e que também cuidam de imigrantes, acolhem imigrantes, trabalham nas grandes questões sociais, né? Dorothy Day começou a ser visitada não houve pessoa famosa no século XX com quem ela não tenha se relacionado, tido amizade, escrito carta, o Dalai Lama, Thomas Merton, Jacques Maritain, enfim, é impressionante. Fora isso, ela sempre foi uma militante pela paz, né? Foi presa seis vezes por protestar diante da Casa Branca contra o recrutamento para a Guerra do Vietnã, né? Então, Ebi Hoffman, que é um pensador estadunidense, diz, ela é uma hippie antes da época dos hippies, né? Porque, na verdade, ela tinha uma atuação contracultural, mas a única coisa que caracterizava, diferente dos outros, é que ela era inspirada pela sua fé, né? Então, até ela viveu uma longa vida, morreu com 80 anos, né? E foi, morreu no meio dos pobres, foi enterrada junto dos pobres, o enterro dela tomou as ruas de Nova York, e hoje ela está em processo de canonização. Deixou muitos escritos, muitos ensaios, muitas cartas, escreveu um livro sobre Santa Teresinha do Menino de Jesus, que ela era apaixonada, não há nada mais diferente do que Dorothy Day e Santa Teresinha, não tem nada a ver uma com a outra, mas era, assim, a santa de predileção dela, né? Então, a mística dela era uma mística, assim, que se expressava na ação, mas que dava uma enorme importância à oração, ao silêncio, a tudo isso, né? Gostei da Lucimara ter feito essa pergunta e o José Ricardo também. E o José Ricardo, isso mesmo. Gente, tem muita pergunta aqui, a gente está falando das místicas, mas também estão perguntando sobre os místicos. Os homens estão com ciúmes? É um papo de mulher aqui, gente, são três mulheres conversando. A gente, poxa, tem grandes místicas, eu falei de um, falei do Cristiano Chergê, lá da Argélia, falei do Inácio Elia Curia, são homens, né? Mas a gente aqui, o negócio era destacar as místicas, né? Não, os místicos, tem extraordinários, São João da Cruz, por exemplo, que é, ele é místico e ao mesmo tempo é um poeta, ele tem peças, assim, escritos que são verdadeiras obras-primas literárias, mas tudo brotado da sua mística, né? Santo Inácio, já é outro perfil, era militar, a conversão foi no meio de uma batalha e foi aquele que modernizou a vida religiosa. A vida religiosa era só conventual, naquela época, os franciscanos, os dominicanos, tudo com o tempo regrado, os beneditinos, antes até, tudo regrado, tinha orações comunitárias, Santo Inácio criou uma ordem religiosa que era para missão, né? Tinha uma longa formação, uma formação muito sólida, estudos e uma formação espiritual também muito profunda, mas ele dizia, o jesuíta formado, se ele, a missão está exigindo dele, ele fica dispensado da oração diária, não precisa voltar ao convento para rezar, não, o negócio dele é na missão, então ele tem que saber encontrar a Deus em todas as coisas, essa era a mística de Santo Inácio, né? Então, poxa, um grande homem, um grande místico, né? Muita gente tem a imagem dele como um militar duro, muito lógico, quem lê o diário de Santo Inácio é uma afetividade só, chora quando reza, afetividade borbulhante, né? Bom, Francisco, o Simão Velho dizia que Francisco de Assis, ele era poesia, né? É uma pessoa cuja vida é uma poesia, porque a corporeidade dele, a interação que ele tinha com a natureza. Agora, em 2015, o Papa Francisco lançou Laudato Si, que é São Francisco o tempo inteiro, inclusive o título é dado por causa do Cântico das Criaturas de São Francisco. Então, isso, que todas as criaturas são seres vivos, nós estamos conectados a todos os seres vivos, a humanidade não pode ser agressiva em relação às criaturas, mas tem que tratar todos como irmãs, isso já está lá no século XII, em São Francisco. E, ao mesmo tempo, quer dizer, ele tem toda aquela mística da pobreza e tudo. Tinha muitos movimentos pauperistas na Europa toda naquela época, mas só Francisco foi dialogar com o Papa e só Francisco perdurou. Os outros, quem é que fala? Nos outros movimentos pauperistas que tinham, né? Então, Francisco não só permanece até hoje, como também tem um ramo feminino, de Santa Clara, que são as Clarissas, e tem várias ramificações do franciscanismo, leigos, padres, irmãs, enfim, é uma árvore frondosíssima com vários frutos, né? E, quer dizer, a mística de Francisco hoje volta a inspirar, eu conheço vários, vários alunos meus que estão fazendo teologia, inclusive gente que já fez doutorado e tudo, que é terceiro franciscano, né? Uma coisa que a gente acha que hoje em dia está acabando, que só tem velhinho, não é verdade, né? Está tendo uma revivescência muito grande com essa importância que adquiriu a questão da natureza, do cosmos e da espiritualidade. Então, bom, já mencionei vários místicos homens aí para ninguém ficar no topo. Olha só. Maria, a Célia Soares de Souza, ela pergunta assim, Maria Clara, fiz uma dissertação sobre mística e espiritualidade nas obras do poeta mineiro Murilo Mendes na temática de teologia e literatura. Como você percebe esse diálogo? Então, Murilo Mendes realmente é um grande poeta católico, né? Brasileiro. Ele, Adélia Prado, Jorge de Lima, temos vários, temos mais de um e Murilo Mendes certamente é um dos mais ilustres, né? Então, eu percebo esse diálogo como assim, tanto a literatura como a teologia nascem da inspiração, né? São coisas inspiradas. É a inspiração que faz o poeta escrever. Adélia Prado já deu várias entrevistas sobre isso, ela diz, o poema vem e quando ele vem eu tenho que obedecer. Eu carrego um caderno e um lápis na bolsa para isso, porque se o poema vem eu não posso esperar para depois porque ele vai embora. Tem que ser naquela hora, né? Então, a inspiração é o que faz a obra literária, né? Assim também é a inspiração que faz a mística, a teologia, né? É o sopro do espírito, a inspiração que é ter o espírito dentro, né? Ultimamente a gente tem falado muito sobre as vias respiratórias por causa dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Que é tão triste, né? E as pessoas em geral têm suas vias respiratórias bloqueadas, asfixiadas ou então também o assassinato daquele jovem negro nos Estados Unidos com o joelho do policial em cima do seu pescoço e ele dizia não consigo respirar, não consigo respirar. Então, o ar, respirar, é assim, o que mais evidencia a vida, né? Estar morto é estar sem ar, é não poder respirar. Então, a inspiração é aquilo, é trazer o ar, trazer a vida, encher os pulmões, né? Então, Pedro Casaldáliga, recentemente falecido, era um grande poeta e ele tem um poema sobre Deus, Deus é Deus, onde ele diz eu faço versos e creio em Deus, meus versos estão cheios do espírito de Deus como os pulmões estão cheios de ar, né? Ele percebia a poesia dele assim, né? Aliás, eu espero que editem numa belíssima edição as obras completas dele, porque ele tem escritos belíssimos, né? Poemas e prosa realmente muito inspirado. Então, é isso, eu acho que ambas, teologia e literatura, têm uma fonte comum, né? Vem da inspiração, não nascem da comprovação empírica, nem da prova matemática, sem desmerecimento nenhum para essas outras coisas. A ciência é muito importante, claro, né? Mas estamos em outra área, né? Aliás, a matemática, por exemplo, e a filosofia, muitas vezes, se tocam, né? Simone de Velho tinha um irmão que era o maior matemático do século XX, e muitos dos escritos dela e dos dele, a gente vê que tem convergências e zonas de intersecção. Então, Célia, essa sua tese, que eu até gostaria muito de ler, né? Deve ser maravilhosa, porque Murilo Mendes tinha uma poesia, uma poesia, assim, muito simétrica, forte, mas a gente sentia ali a presença do espírito e da fé dele, né? Ele acreditava em Jesus Cristo, era um católico mesmo, né? Murilo Mendes. Uma das glórias da poesia nacional. Que bom que você está nessa área, nessa área de diálogo entre a teologia e a literatura. Maria Clara, nós estamos chegando ao nosso momento final, mas surgiram vários nomes aqui. Passa rápido, né? Passa rápido. Tem muitas perguntas, essas perguntas ficam disponíveis depois lá no histórico do Facebook. Se você tiver alguma curiosidade, você consegue dar uma olhadinha depois. Como você citou a questão da pandemia, eu queria até te perguntar como que a mística pode nos ajudar nesse momento de distanciamento social, nesse momento tão difícil para o mundo? Eu acho que a mística, bom, pode nos ajudar muito e já está nos ajudando. Eu percebo que há novos pontos místicos que têm surgido e evidenciado. Um deles é a questão do corpo, da corporeidade, da vulnerabilidade, por um lado, e por outro lado, a interligação que nós temos com todo o cosmos, com toda a natureza. Esse vírus é fruto do nosso estilo de vida, que agredia a natureza, um estilo de vida que estava nos desumanizando. Então, a gente não conseguia parar e o vírus nos parou. Nos parou e nos fez tocar nossos limites, nosso corpo, e ver que ele é precioso, que é a nossa forma de estar no mundo, e que para cuidar desse corpo nosso e do corpo dos outros e do corpo da Terra, nós temos que mudar de estilo de vida. Nós não podemos ficar só sugando, sugando os recursos escassos da Terra, do planeta e dos outros. nós temos que cuidar, passar do sugar, do consumir, ao cuidar. Isso é uma das coisas que acho que a mística pode ajudar muitíssimo nisso. Em segundo, eu acho que dá uma percepção de uma nova concepção da vivência comunitária. Eu resisto a dizer eclesial, porque eclesial tem a ver com a igreja e nos fixa no catolicismo, no cristianismo, mas mais do que isso. Porque eu acho que os templos foram interditados, não podíamos mais ir aos templos e celebrar. As casas se tornaram os templos. Então, eu acho que essa... E a gente, quando pensa nisso, pensa que assim foi na igreja primitiva. Na igreja primitiva, as casas é que eram as igrejas. Os templos eram as casas de família. Ali que a comunidade se reunia, ali que celebrava, ali que havia eucaristias. Então, eu acho que há que revalorizar a casa, a família como lugar da espiritualidade, lugar da experiência de Deus e potenciar mais essas comunidades domésticas como evangelizadoras, como lugar de experimentação de Deus. Acho que isso é outro ponto onde a mística pode ajudar bastante. Muita gente reclama porque tem que ficar em casa. Puxa, que bom que podemos ficar em casa. Vamos potenciar esse ficar em casa e descobrir qual é o ensinamento, qual é a revelação, a inspiração que vem dessa casa, desse lugar onde a gente é, onde a gente foi levado por esse vírus que a gente não controla, que a gente não vê e não controla. Eu fico muito feliz quando eu vejo os comentários, as pessoas dizendo gratidão, que momento maravilhoso, que live maravilhosa e eu confesso para você que essa live está se superando nesses comentários. Tem muitos comentários e isso é uma alegria muito grande, especialmente nessa data que a gente tentou trazer aqui para vocês um momento tão especial porque é aniversário da Paulus e aí a gente quis trazer também alguém tão especial como a Maria Clara. Então, Maria Clara, em nome de todos os internautas que estão aqui, em nome da Paulus, eu quero te agradecer e dizer que estou muito feliz de estar aqui com você hoje e de ter tanto aprendizado e um gostinho de quero mais porque essa conversa poderia se estender por muito tempo, não só por você, mas assim, todo mundo pedindo para que você fale sobre um, sobre outro, então assim, existe uma curiosidade e um interesse sobre o assunto, né? Eu vou visitar lá as perguntas no Facebook, né? Agradeço muito a quem fez perguntas porque eu acho que quando a gente recebe perguntas é porque a reflexão da gente é valorizada, porque as pessoas estão querendo saber mais, então agradeço muito a todos que perguntaram, me desculpo de não ter podido responder a todas, mas o tempo infelizmente é limitado, né? Mas eu vou lá e se houver como responder por escrito, por lá, enfim, né? Eu quero tomar conhecimento pelo menos dessas perguntas. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, Cleane. Obrigada, Roberta. Obrigada, Maria Clara pela atenção, pela paciência. Maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês pelo trabalho muito bonito que vocês fazem. Bom, gente, lembrando então que hoje os livros da Maria Clara, também a coleção de DVDs está com 30% de desconto, tá? Tá aí pra vocês. Esse desconto ele é válido somente hoje. Esse desconto não é o desconto que a gente costuma dar em lives, então hoje você tem esse desconto especial em comemoração aos 106 anos da Fundação da Paula e 89 anos aqui no Brasil, tá bem? Então, quero agradecer todos vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.